Açúcar, tempero e tudo de maneiro. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar a menininha perfeita. Mas o professor Otônio acrescentou acidentalmente um ingrediente extra na mistura, o elemento X. Meu Deus, e agora? Hoje é dia de visitar fábricas de chocolate. Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Viviane. Seja bem-vinda a mais um dia incrível da minha vida. Já tô aqui, ó, nesse caldeirão de chocolate, porque além de incrível o dia hoje, o dia vai ser muito doce e muito gostoso. Então bora visitar todas as fábricas de chocolate de canela e gramado. Bora? É claro? A nossa primeira parada é aqui na fábrica de chocolates que fica aqui em Canela, Floribau, território dos ovores. Bom dia, tudo bem? A gente é recepcionado já com o quê? Com o que é que é melhor? Chocolate. Ah, com certeza. Essas são nossas dragões propostas. É o que? É o cereal, já todos, com cobertura de chocolate. Cada Floribau, pelo que eu percebi, ela tem um tema diferente. A gente vai visitar outras hoje, vou mostrar pra vocês os diferentes temas. Mas, ó, mas essa daqui, ó, é toda do mundo encantado. Gente, se não ficar o nosso território dos ovores, são seis cenários. Olha, o demônio! O tamanho escuro, só a gente vai ter personagens vivos e bonecos pra assustar. Empolgante. Ai, gente, pra conhecer, acho que a parte do castelo dos ovores tem que pagar uma ingressa de 20 reais. E aqui é uma pista de patinação de chocolate. A criançada deve adorar, né? Vem patinar aqui. Aí cai e vai ver. Meu, é de chocolate mesmo. Na verdade, ela é sintética, ela é de fibra. Ah, tá. Ela é hidratada com o nome de cacau. Ah, por isso que dá essa impressão que é chocolate. É, ela é bem parecida com a patina de cerveja. Ó, gente, eu acabei de ganhar mais inscrito pro canal, que foi o Adria, né? Quem atendeu a gente aqui na Floribau. Então, se você que tá me assistindo agora não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal, porque isso leva o canal cada vez mais longe. Deixa... Meu Deus do céu, quase eu caí, velho. Deixa seu like aqui nesse vídeo já. Ativa o sininho que vai sair muito vídeo ainda aqui de canela e gramada. Então, partiu. Bora pra próxima, que eu quero é ver chocolate como chocolate. Agora, a nossa próxima parada é aqui, ó. Em outra Floribau, só que essa daqui... Império dos Dragões. Gente, tô louca pra conhecer essa. Aqui tem tipo um parquinho, né, amor? Um parquinho? O que que é isso? Será que eu consegui entrar lá dentro? É a toca do dragão? Ai, aqui é o dragão. Ai, eu já me ajudei um dragãozinho bebê. É um dragãozinho bebê. Olha o que tem aqui dentro. Que bonito! Nossa, gente, que lindo! Casinha do dragão, a toquinha dele. Nossa, esse dragão aqui tá muito fofo, né? Olha só que lindinho. Não é um dragão do mal, com certeza é um dragão do bem. E agora pra sair também, ó, vou ter que sair assim. Que gatinho. Olha, que menino. Nossa. Chocolate, sinagra, por favor, não ingerir. Não parece? Dá uma vontade de se enfiar o dedo assim, não. Até o cheiro, né? Olha a fumaça do dragão, você viu já? Eu descobri quem tá soltando fumaça. Olha ali ele. Gente, muito, muito legal. Ele tá lá gravando. Histories pro Instagram. Aproveita, se você não me segue lá ainda, meu Instagram é Viviane Miranda. Me segue lá que eu posto em stories diariamente com presepada, todo dia. Ah, mega feira! E a nossa próxima parada é aqui na Praver. É uma das fábricas que eles falam que é mais tradicionais aqui, tanto em canela quanto em gramado. O mais legal, gente, é que por fora você não tem noção, né? Que é tão grande, que é desse tamanho aqui todo. Ainda tem a parte da fábrica, né? É, tem a parte da fábrica que a gente não conseguiu ver, né? Porque tá no meio da pandemia, infelizmente. Agora vamos pra parte que importa, né? Que é sabor. A gente preferiu ver aqui fora, porque dá pra falar alto. Meu, chocolate branco com cookies é o meu preferido. Vamos ver se isso aqui é bom. Eu gostei. Muito melhor, né amor, porque eu compro. Acabamos de chegar na fábrica da Caracol. Ó, vai aparecer aqui que é fábrica Caracol, não. Fábricas de chocolate Caracol. Gente, ela é muito grande. Olha o tamanho dessa fachada. Aqui nessa fábrica de chocolates da Caracol, você pode fazer um tour. Que eu vi que ele custa 18 reais pelo site. Eu não tenho certeza, gente. Agora vamos ter que rezar. Mas pedi muito a Papai do Céu que a gente consiga fazer esse tour. E conhecer definitivamente uma loja de fábrica, não, né? Uma fábrica de chocolate, é isso. Porque lá no outro a gente não conseguiu ver, gente. Eu queria ver muito o processo de criação de chocolate. Poxa, vim até aqui e não consegui ver. Então, ó, gente. Oremos. Para que dessa vez a gente consiga conhecer. Enquanto isso, na sala de justiça. Estamos entrando na máquina do tempo em 7 de janeiro de 2021. Vai dar mil anos antes de Cristo. Mil anos antes de Cristo, meu Deus. Eita. A gente acabou de entrar na máquina do tempo. Hoje não. Atenção passageiros, preparem-se. Vamos brincar os motores. Caramba. Vixe Maria. Eu estou com medo. O que vai acontecer? Ai, meu Deus. Está mexendo, gente. Aqui o chão. Chegamos? Ué, já chegamos? Frião, vai, gente. Que frio, amor. A gente está entrando no meio da selva. Olha esse aqui. Olha os dentes desse daqui. Esfregue sua mão. Aquece nas palmas. E toque as bênçãos do coração que está gravado na cobra. Não quer aquecer? Não quer aquecer? Não quer aquecer. Não é que se dá não, não é? Não é que se dá não. Não está funcionando. Não está funcionando. Estou se comendo. Ixi, meu Deus. Ai, meu Deus. Acordou. Eita. Acordamos ele. Que merda, hein? Isso é só isso? Não. Foi. Ué? Ah, então ele vai falar. Todos os visitantes na Floresta Amazônica. Olá, passageiros. Não estranhe a minha aparência. Sou a imagem do governante do meu povo, Alpeca. Fala bem do amor. Hora do sono. Sigam em frente. Atravessa a pirâmide para saber ainda mais. Bom passeio. Revelar o código secreto dos mais pode ser mais fácil que eu imagino. Encaixe ao mesmo tempo os dois símbolos em forma de mão. Ixi, Mariana. Está ficando nova? Caramba! Por essa você não esperava, né? Foi, foi, foi. Você está diante da árvore sagrada. Cacaueiro reza a lenda que se você chamar por ele aproximadamente o seu rosto no tronco, a magia acontece. Senhor Cacaueiro. Eita. Gordou? Gordei ele. Até mais. Tchau! Olha, acho que é os portugueses chegando no Brasil. Os portugueses chegando no Brasil. Você é burro, cara. Que loucura. Tem um cachorrinho. O nome dele é Max. Max é simpático e serelepe. O que mais agrada este cão é o carinho que ele é capaz de sentir ao receber um cafuné dos visitantes. Vamos fazer um carinho nele. Eita, fazer um carinho nele. Carinho nele, sua cabaixona dele. Max? Acorda, Max. Vai, Max. Eu quero dormir, toma! Eita! Max gosta tanto de carinho que a pele desmancha dentro da tela. A sua vida é simpático. Agora a gente vai ter um desafio super importante que a gente não pode errar. Mostra aí. Seu conhecimento será de extrema importância para completar esta receita. Qual desses ingredientes é o principal utilizado na receita do saboroso chocolate quente? Sal, amendoim, cacau, orégano. Eu acho que é orégano. Eu acho também que é orégano. Se não é orégano, é sal. Um dos dois. Mas eu chutaria no cacau. Se a porta errada acontece o quê? Não, vamos no certo. Vamos no certo. E morreu. Tudo isso na lustre do castelo. Agora nós vamos voltar para o ano de 2021. O que é isso? Será que já chegamos? Será que é 2021? Ué? É seguro aí? É. Você é maluco, é? Meu, tem um chocolate aqui, ó. Chocolate de pimenta malagueta. Só que eu acho que esse eu não vou encarar não. Samuel, vai encarar? Chocolate de pimenta malagueta? Claro. Por que não? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Dá para provar? Dá para. Quero. É esse daí? Não. Não tem uma malagueta, esse. Está pegando fogo, bicho. E esse foi o nosso tour aqui pelas fábricas de chocolate de gramado e canela. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei, gente. Adorei gravar esse vídeo, porque eu consegui comer muito chocolate. E olha aqui, eu vou contar um segredo para vocês. Eu já tenho meu chocolate favorito, gente. Tem demência. Todas as fábricas de chocolate aqui, o que eu mais gostei foi a Praver. Gente, simplesmente achei sensacional o chocolate da Praver, sério. A gente vai voltar lá para comprar lá. Vai voltar para comprar lá. As nossas compras de chocolate vai ser lá, gente. Foi o que eu mais gostei. Eu visitei todas as fábricas, né? Sim. Floribão, Caracoc, são as principais aqui. E a Praver. E a Praver, mas a Praver. O tour mais legal. É aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aquele super like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Ativa o sininho, porque vai sair muito vídeo ainda de canela e gramado. A gente vai fazer muitas aventuras por aqui, muito atrapalhada, muita presepada. Então, ó, ativa o sininho para que o YouTube te avise sempre que sair vídeo novo aqui no canal, tá bom? Me segue lá no Instagram também. Meu Instagram é Viviane Miranda. Assim a gente fica cada vez mais pertinho. Um super beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.